Senhor Presidente, neste momento o vereador Roger Barude, muito boa tarde. Boa tarde vereadores e vereadoras. Também cumprimento a todos que nos assistem. Em nome do Walter Cardoso, cumprimentar a todos os ex-ECCB que estão presentes aqui hoje. E também dizer que me solidarizo com a causa de vocês e estamos de portas abertas para atendê-los. Eu, nesta semana, não diferente de várias outras vezes passadas, tive contato com algumas pessoas, moradores do Jardim Bela Vista, o qual nós conversamos muito a respeito da sempre sequente falta de água no Jardim Bela Vista. Então, muito preocupado com a situação, eu procurei pelo presidente do DAE, doutor Eric Fabris, e fizemos ali uma pequena entrevista, uma pequena explicação da parte do presidente de o porquê da falta de água, e não só o porquê, que nós entendemos que é a respeito de manutenção e a falta de setorização. Mas o que pode vir a ser feito para que esse problema seja solucionado? Então, eu solicito à TV Câmara que coloque o vídeo com o presidente do DAE. Por favor, TV Câmara. Devido às frequentes inclamações a respeito da falta de água no Jardim Bela Vista, hoje eu estou aqui na presença do doutor Eric Fabris, no Departamento de Águas de Bauru, o qual ele vai começar nos explicando o porquê das frequentes falta de água, e também vai nos explicar um projeto que já está em andamento para sanar esse problema na região, uma grande região de Bauru, que é todo o Jardim Bela Vista. Doutor Eric, obrigado pela sua presença aqui conosco, e vamos explicar um pouquinho para a população que tem essa angústia e quer saber o porquê dessa falta de água no Bela Vista. Primeiro, nós é que agradecemos a oportunidade de podermos prestar esse esclarecimento à população. O bairro Bela Vista, na verdade, é um bairro que tem muita água, ele é muito bem abastecido, ele tem dois poços, mais a água que vem da estação de tratamento de água. O que acontece com o Bela Vista é um problema histórico do Bela Vista, é um bairro que não é setorizado. Toda água que chega sobe para o reservatório elevado e sai para abastecer, não só o Bela Vista, mas toda a região, nós temos aqui um desenho, toda a região do Bela Vista compreende vários bairros. Por falta dessa setorização, de abastecer uma parte com o reservatório elevado, outra com o reservatório enterrado e controlar as pressões, o que acaba acontecendo é que nós temos um excesso de pressão na parte baixa do Bela Vista. Chega ali a 100 metros de comum na água, o que é uma pressão absurda, o ideal é no máximo 30, 40. Então, por conta do excesso de pressão e da tubulação antiga que existe no bairro do Bela Vista, já que é um bairro bastante antigo, a gente tem esse grande número de vazamentos. O que acontece no bairro do Bela Vista? Quando existe um vazamento, o bairro inteiro tem que ser fechado, por falta dessa criação de setores, se fecha o bairro inteiro. E como nós temos excesso de pressão, tubulação antiga, nós temos vazamento praticamente todo dia. E todo dia a rede tem que ser fechada. Então, embora nós tenhamos um bom abastecimento, temos bastante água disponível no Bela Vista, quase todo dia existe manutenção e quase todo dia a rede tem que ser fechada para consertar os vazamentos. O que nós vamos fazer? Nós desenvolvemos um projeto, que na verdade eu já queria ter feito há 20 anos atrás, quando fui presidente do Bela Vista, um projeto de setorização do Bela Vista, que está aqui em cima da mesa. Nós vamos criar aqui um, dois, três, quatro setores do Bela Vista. Com isso, nós vamos controlar a pressão na rede e vamos, quando houver manutenção, isso é inevitável, nós vamos fechar apenas um setor, não vamos fechar o bairro inteiro. Então, vai diminuir muito o número de vazamentos por conta da pressão menor, da pressão controlada que nós vamos ter. Então, só para entender um pouquinho, e acho que a população que está nos assistindo também, isso significa que hoje a gente corre o DAI para fazer o conserto de um vazamento. Toda a região fica sem água porque tem que fechar para fazer aquele conserto. Exatamente, o que às vezes as pessoas não têm consciência é que, ao consertar um pequeno vazamento, o volume de água que é jogado fora, para se poder esvaziar a rede toda do bairro, você imagina esvaziar toda a tubulação da Bela Vista para consertar um pequeno vazamento. Então, às vezes, aquela impressão, o DAI está desperdiçando água, está demorando para consertar esse vazamento. Na verdade, o conserto do vazamento desperdiça mais água. Então, o que o DAI faz? Às vezes, ele espera dois, três vazamentos para poder fechar uma vez só e consertar todos. E a setorização, então, ela já tem um prazo de licitação para a compra de alguns equipamentos. E existe um prazo, uma possibilidade de nós termos o início das obras já para o início do ano que vem? Sem dúvida. Nós vamos agora, nesse segundo semestre, efetuar o processo licitatório, ou seja, comprar as festas que nós precisamos. A tubulação, acho que até a gente já tem em estoque. E já no começo do ano que vem, assim que essas licitações que estiverem concluídas, nós vamos iniciar, então, as obras. Vai ter um pouquinho de transtorno para o Bela Vista, porque nós vamos rasgar muita rua, vamos fazer muito por água. Pois é, nós temos aí, então, a fala do presidente, doutor Eric Fabris, presidente do Departamento de Água e Esgoto, onde ele diz que agora, nesse semestre, ainda há a possibilidade de uma licitação para os equipamentos necessários, para a implantação dessa setorização, e essa setorização seria possível para o ano que vem. Ou seja, uma solução a médio prazo para o Jardim Bela Vista seria dividir o Jardim Bela Vista em quatro setores, e aí sim diminuir a pressão da água, diminuindo a pressão, diminuiria o vazamento das águas, reduzindo, assim, a perda da água, e também reduzindo o serviço que eles têm que fazer para o reparo. E também, no momento de um reparo, como disse o próprio presidente do DAE, no momento do reparo, apenas uma região ficaria com a água fechada para o reparo e não deixariam as outras três regiões faltando água. Então, essa é uma das soluções aí, mas a médio prazo, que não seria tão curto prazo para sanar o problema do Jardim Bela Vista. Agora, indo para um assunto que eu tive a presença do deputado Ricardo Zarr nesse final de semana na nossa cidade, ele veio para cá justamente para trazer algumas novidades, para trazer a notícia de algumas emendas para a nossa cidade, e também peço à TV Câmara que transmita o vídeo que fizemos na prefeitura da nossa cidade, junto do prefeito. O deputado está bastante empenhado. Obrigado em trazer melhorias e ajuda de Brasília para Bauru, que nossa cidade precisa realmente de uma representatividade como essa. E nós já temos aí confirmado os 300 mil que pode ser utilizado também no processo das cataratas. Nós temos aí um pedido, acabamos de fazer um pedido, a bancada bauruense já fez o pedido de ambulância, juntamente com o secretário de saúde, Fogolim, nós pedimos duas ambulâncias para o primeiro momento, para o deputado Ricardo Zarr, e na sequência, mais para frente, mais duas ambulâncias que servirão muito para a nossa cidade. Ainda no encontro, o deputado confirmou a liberação de mais 600 mil para a causa animal e para a criação de um grande parque na cidade. A gente vai tentar atender o máximo de pedidos, a gente está fazendo agora o empenho de uma verba de 100 mil reais para aquisição de equipamento móvel veterinário, que é o castramóvel, para fazer as castrações itinerantes no município. Deve estar chegando uma notícia nova em breve aí para vocês, mais 500 mil reais, são duas emendas de 250 mil reais para infraestrutura, que deve ser utilizado na Lagoa da Quinta da Bela Olinda. E tem a liberação de duas ambulâncias, tipo A, que são aquelas vans maiores, que a gente já deve estar conseguindo em breve a liberação do equipamento para o município de Bauru. Mais informações, com certeza, o meu querido colega Marquinhos Souza trará em sua fala também, a respeito da visita do nosso deputado a Bauru. E, neste momento, agradecer e desejar uma semana de bastante trabalho a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.